Vamos lá, agora é a hora de música. O trio Zé Pereira existe desde 2015, lançou seu primeiro disco no final de 2017 de forma independente, contando com o apoio de fãs, amigos, através do financiamento coletivo. O álbum tem 10 faixas inéditas e que passeiam por ritmos regionais, do norte, nordeste, mas também se mistura um pouquinho com a fértil capital paulista. O trabalho foi super elogiado pela crítica e agora o trio ainda se prepara para a primeira turnê internacional na Colômbia no ano que vem. É uma carreira breve, mas assim, meteórica. É assim que vocês definem também? É, de muito trabalho, né? Acho que é bem por aí, assim, a gente não para. É? É. E agora estão organizando essa turnê. Agora está organizando essa turnê. Um passo grande, assim, para a gente, né? Mas ficamos felizes pelo convite. A gente vai tocar em uma cidadezinha chamada Tuluá, que é perto de Cali, ali. E vai ser num festival chamado Sankocho Fest. E fomos convidados. Enfim, a gente tem uns contatos que conseguiu e tal. E a gente está super empolgado. Está vendo os outros shows por lá também. Agora, a primeira vez que eu ouvi o Zé Pereira, e até lendo um pouco sobre a banda, chamam de forró. Mas não é bem um forró, né? Vocês encaixam em algum gênero? Tem... A gente é muito desprendido de rótulo, de gênero, de música, assim. Porque cada um de nós vem de uma formação diferente. Eu venho muito da... Eu, por exemplo, da música pop, né? Tenho formação mais de música pop. O Felipe tem bastante coisa... Mas do rock? Do rock, hip-hop. E o Luquinhas, que não está aqui hoje, é música clássica bastante. Então, tipo, varia bem, assim. E quando junta, faz o Zé Pereira, né? Sim. Mas as influências têm bastante da música do Nordeste? Tem, do Norte e do Nordeste. Principalmente do Norte. E de onde vem isso? Essa vem da... Bom, eu tenho uma companheira e moro com ela aqui. E a primeira vez que ela me apresentou o carimbó mesmo, do Pará, ela é paraense. Tá. Aí eu me dei um sinal, assim, falando, acho que quero fazer esse tipo de música, né? E aí, então, a gente sempre busca essas referências com muito respeito também, né? E trazendo para a nossa linguagem, né? Linguagem de quem vive numa metrópole. Sim. E esse CD de 2017 foi super elogiado, né? Realmente. Eu dei uma olhada ali nas críticas, o pessoal falando super bem. Para vocês deve ter sido muito bacana. Ah, é. A gente colhe até hoje os frutos desse CD. Tem feito bastante show. Sim. Né? Esse ano a gente tocou na Virada Cultural também. Abriu... Abrimos um palco grande, no mesmo dia que tocou Otto, Letrux, Luisa Lian, que são artistas que a gente toma de referência, né? Então, é uma boa, é uma vitória, assim. Uma ótima. Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma. Agora, a Rocha. Vamos lá. A Rocha, velha e velha, criança e Valéria, que tá grávida e é moça séria. Mas precisa estudar só um instante. O jovem não é cadeirante, tá no assento da gestante, que tu acaba de arrochar. A Rocha, velha e velha, criança e Valéria, que tá grávida e é moça séria. Mas precisa estudar só um instante. O jovem não é cadeirante, tá no assento da gestante, que tu acaba de arrochar. Arrocha, operário, vendedor e o tal do Mário, que tá indo pro seu trabalho. Mas precisa encarar metrobusão, trem, lotação, no mundo são. Se tu quiser mesmo ser bão, tem que dar conta de arrochar. La, 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 la Arrocha seu José que pega a estação da Sé E sempre às quatro E a tarde pé, pois é pra arrochar São três real, catraca livre, nem a pau Só conversando com geral do dia a dia Sempre o assunto é arrochar Arrocha essa garoa São pop, top, coroa O dia passa, o tempo voa A cidade aqui não para É movimento dia, tarde, noite, adentro Atento ao vento do momento Que te chama Arrocha, Tom João, Tati, Paulinho, Assunção Domingo a domingo Tu e eu indo ouvindo Arrocha, Tom João, Tati, Paulinho, Assunção Arrocha, Tom João, Tati, Paulinho, Assunção Meninos, quem quiser ouvir a música de vocês Eu sei que tem o Facebook Que dá pra encontrar bastante coisa Sim, sim Zé Pereira no Facebook É, na verdade todas as plataformas digitais Facebook, Instagram O que a gente mais usa é o Facebook e o Instagram Instagram eu sei que é o Zé Pereira O Zé Pereira No Facebook também No Facebook também, o Zé Pereira Se você procurar na plataforma de streaming preferida Tem gente que tem o YouTube, o Adizir, o Google Play Tem lá o nosso YouTube também, o YouTube barra o Zé Pereira Ótimo Tem apresentações previstas? A gente tem um show na semana que vem Mas eu confesso pra você que eu não fiz o dever de casa Não sei onde é que é ainda Mas quem quer entrar no Facebook, nas redes sociais Vai ter tudo lá direitinho A gente vai começar a divulgar essa semana ainda Bacana Muito obrigada pela participação de vocês Adorei conhecer, adorei a música Muito boa A gente, eu agradeço Vamos encerrar com música? Vamos encerrar com música A gente vai tocar Cinza Rosa Que é do Bruno Levorim e do Piqueira Sant'Angelo Legal Pessoal de casa, obrigada pela participação Quem tá acompanhando pelas redes, obrigada também Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários assim que acabar o programa, tá bom? Até lá, até amanhã pessoal Tchau, tchau Ele não quer mais a sua companhia, baby Passou para nunca mais se perder em seus braços Ele já não precisa mais se enganar com outra mulher Qualquer desconfiança Não passa de boato Não acredite em recado de outrem Não acredite em recado de outrem Ele já não quer mais a sua companhia, baby Passou para nunca mais se perder em seus braços Passou para nunca mais se perder em seus braços Se perder em seus braços Se achar em pedaços Ele já não precisa mais se enganar com outro rapaz Qualquer desconfiança Qualquer desconfiança Não passa de boato Não acredite em recado de outrem Não acredite em recado de outrem Sim Ah 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 E E